Pula-pula, pintura no rosto, brincadeiras na quadra e muitas guloseimas. Nessa casa de eventos, bem longe do hospital, a diversão para as crianças do Hospital do Câncer é garantida. A festa promovida por voluntários e parceiros é tradição. A ação que adoça o dia dos pequenos pacientes e faz eles esquecerem um pouco a dura realidade. E os sintomas que as medicações contra a doença provocam. Aqui eles chegam, você não acredita, eu acho que eles esquecem que eles têm essa doença. Então eles chegam aqui e não existe dor, não existe sofrimento. Se às vezes ele chegou indisposto, chegou aqui, eu estou ótimo. Mãe de Rafaela, Luzinete levou a filha pela primeira vez ao evento. Aos seis anos, a menina já fez três cirurgias por causa de um tumor no cérebro. E hoje faz sessões de radioterapia no Hospital do Câncer. Uma descoberta que abalou toda a família, mas que é superada pela alegria e energia da menina. Ela adora festa, estava bem tristinha ontem, pensando que não ia poder vir hoje, quando ela estava internada, mas graças a Deus deu tudo certo, não está neutropênica, teve alta e hoje está aqui, podendo curtir mais uma vez essa festa. E realmente, Rafaela não para e fala o que mais gostou na festa. Do pula-pula e da pintura e de tudo. Aqui a tristeza não tem espaço. Para deixar a Páscoa ainda mais doce, uma personagem especial foi convidada. Peppa Pig. A porquinha cor-de-rosa saiu dos desenhos animados e surpreendeu os pequeninos. Um momento de diversão, esperança, solidariedade e união que representa o verdadeiro sentido da Páscoa. Tanto para as famílias, como para os voluntários e parceiros. É o pouquinho que a gente pode fazer para alegrar um pouco o dia dessas crianças, né? Fazer algo em favor delas, porque não é fácil, né? A vida dentro de um hospital, eu sei por experiência própria. Então a gente tem que fazer o nosso pouquinho para alegrar. A gente espalhar o amor e lembrar que tem um Cristo maravilhoso que vive por todos nós. Por todos nós.